Fala galera, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco, tamo chegando em 2023 E a gente já fez vídeo aqui falando sobre filmes que foram bons Filmes que eu gostei nesse ano de 2022 Além de muitos filmes bons, tivemos muitas séries boas também Então entre muitas séries e outras não tão boas Chihou, que eu estou falando com você Eu escolhi as 5 séries que eu acho que vocês devem ficar de olho Porque saiu em 2022, se vocês não assistiram, vale muito a pena São algumas das minhas séries preferidas do ano E antes de eu começar a minha lista, se vocês ficarem até o final desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo Porque isso ajuda a gente sempre pra caramba a crescer o nosso humilde canal Então vamos lá, vamos começar com um preferido da galera Todo mundo falando muito bem Ele saiu não faz muito tempo, né? E é Vandinha Vandinha que conta a história da Vandinha Que em inglês é Wednesday, né? Pra quem não sabia e nem eu lembrava antes de ver a série Que o nome da Vandinha em inglês é Wednesday Conta a história da Vandinha É uma história da família Adams Como se fosse um spin-off mais centrada na Vandinha Mas aí a gente tem todos aqueles outros personagens Que a gente gosta muito também da família Adams E ele acabou surpreendendo todo mundo Veio inesperadamente Ninguém estava esperando uma série da Vandinha Mas é uma série excelente Que mistura vários elementos, assim, diferentes A um estilo Tim Burton Uma série madura, ao mesmo tempo divertida Tem gosto pra todo mundo É uma série excelente Então, se você ainda não viu Eu acho difícil porque todo mundo tá falando dela Em todo lugar Mas pra quem não viu e tá em dúvida se deve assistir Deve assistir sim Outra série que, por outro lado Talvez não muita gente tenha assistido E é uma série que acabou surpreendendo muita gente É Endor Que é a série do personagem do Diego Luna no Long One É uma série spin-off Que conta a história daquele personagem do Endor E é uma série que veio entre tantas séries no Disney Plus Ela é uma série que, pra muita gente, passou despercebido Até porque saiu a série do Obi-Wan Kenobi Quase que ao mesmo tempo E por ser um personagem, obviamente, muito mais famoso Uma série que tem o próprio Darth Vader na série Eu acho que ela acabou tomando um pouquinho do holofote de Endor Mas merece É uma série muito bem escrita É uma série que vale muito a pena ver É um projeto dos que eu mais gosto Praticamente eu não gostei nada de Star Wars Muito nos últimos tempos Tiramos talvez pelo Mandalorian O Obi-Wan Kenobi não achei necessariamente ruim Mas essa série do Endor Eu acho que ela é disparada É uma série que ela acerta em vários aspectos Nas atuações, no roteiro Porque tem o Tony Gilroy, que é um cara muito bom por trás Tem muita gente boa O próprio Diego Luna, que é um ator excelente Um ator mexicano Então é uma série que, pra quem gosta de Star Wars Ou não, também deve assistir Porque se você gosta de aventura Ela tem muita aventura E ela tem uma história muito bem amarrada Agora é uma série que talvez muita gente não tenha assistido Porque ela não tá em um streaming Que muita gente ainda tem aqui no Brasil Que é Sabres Ela tá no Apple TV E é uma série com o Adam Scott Que, pra quem não lembra, é o ator que fazia Parks and Recreation É uma série que é dirigida pelo Ben Stiller E ela é uma ficção científica Que mistura elementos psicológicos É uma série diferentona Ela se deu super bem nos Estados Unidos Ela ganhou vários prêmios Ou concorreu vários prêmios se eu não me engano É uma série que te prende do começo ao fim Essa é uma das melhores séries do ano Com certeza Então se você tem o Apple TV Se você passou por essa série Severance E ficou em dúvida se deveria assistir ou não Porque aqui no Brasil não foi tão falada Assista Altamente recomendamos aqui no canal Outra série que também estreou recentemente Assim como o Vandinha É 1899 Já tá começando aí Muita gente fala da série Muita gente ainda não assistiu Nem sabe o que que é Mas Se você assistiu Dark e gostou Essa série é pra você Ela mistura também Viagem no Tempo E inclusive Ela é dos criadores de Dark É uma série também que Como eu falei Tem elementos de Viagem no Tempo Ele tem alguns elementos de horror É uma série que Ela é muito bem produzida Porque É de se esperar É da Netflix Então Tem toda aquela Produção de valor Então foi investido muito dinheiro Você não vai se arrepender Se você assistir Porque Mais uma vez É uma daquelas séries Que não apenas tem Um custo de produção Muito alto Mas Ela é impecável Em todos os aspectos Em figurino Ela tem uma atuação boa E Se você assistiu Dark Você sabe que também Não vai ser fácil de assistir Então talvez você tenha que assistir Mais de uma vez Assim como eu tô tendo Que assistir mais de uma vez Mas Assista E deixa aí nos comentários Se você tá gostando Se você acha que é melhor que Dark Se não vale a pena comparar Porque Mistura Viagem no Tempo Mas não é realmente Uma série que Pode ser comparada Já que você passa Num outro tempo Em um outro lugar E tudo mais E por último Essa série que também Eu não ouvi muita gente falar Mas ela tem uma premissa Muito boa Eu acho que vale muito a pena Você assistir Porque ela mistura Vários elementos É Murderville Murderville é uma série Que estreia Will Larnet Que é o ator Que fazia Arrested Development Ele faz a voz do Batman Nas animações do Batman Ele é um cara Ele é um ator dramático Mas ele faz comédia Muito bem E a premissa Que eu acho muito interessante Se eu não me engano Ela é baseada Numa série que já existia Eu acho que é britânica É O Will Larnet Interpreta um detetive E em cada episódio Ele tem que resolver um caso Mas O detalhe é Esse caso Ele não É como se ele estivesse Descobrindo em tempo real Então ele tem um botão Então é uma série Improvisacional Ele tem que improvisar ali Atuando E ele vai estar sempre Com uma celebridade Então Tem por exemplo A Sharon Stone Em um episódio Ela interpreta ela mesma Tem o Ken Yong Que é um ator Que fazia o Se Beber No Casa Aquele componente Doidão Que aparece no filme Ele também interpreta Ele também faz Um dos episódios Então Cada episódio É um caso Que eles tem que desvendar E eles vão desvendando Usando humor Eles vão improvisando Então é uma série de comédia Mas ao mesmo tempo Que você fica em dúvida Do que está acontecendo ali É hilária Está no Netflix É muito boa Eu recomendo que vocês assistam E com isso A gente chegou A quinta série Deste ano Que vocês devem assistir Se você gostou da minha lista Deixa no seu comentário E se você gostou desse vídeo Mais uma vez Não se esqueça de se inscrever No canal Deixa o seu like Isso ajuda a gente pra caramba A gente se vê Em um próximo episódio Aquele abraço Tchau